Oi pessoal, meu nome é Sarita e esse é o canal da Mucane Shop. E hoje eu quero falar pra vocês o que são resinas vegetais. Vamos lá? Eu vou explicar, vou tentar responder um pouquinho das perguntas que me fazem quase semanalmente sobre o que são as resinas, como elas funcionam. E eu vou deixar aqui, linkado no izinho pra vocês, tá? Um card que eu já fiz uma playlist onde eu falei sobre algumas resinas especificamente, principalmente a questão de usos mágicos, espirituais, aromáticos, emocionais. Então hoje nesse vídeo eu pretendo responder algumas perguntas relacionadas à botânica, a coisas mais assim teóricas, vamos dizer, pra vocês entenderem um pouquinho mais. Então as resinas, de uma maneira geral, elas são as seivas das árvores e elas estão contidas dentro da planta. Pode ser no caule, nas folhas ali, nas raízes. E geralmente, como que você consegue obter as resinas? Você tem que fazer uma rasura, ou então uma incisão, ou algo que rasure ali, aquele primeiro contato, onde a planta vai entender que ali ela precisa imediatamente se defender, que tá acontecendo alguma coisa externa. Então o que ela manda ali? Ela envia as suas substâncias, seus princípios ativos, em forma de líquido, pra defender daquilo externo que tá acontecendo. E aí, isso, existem várias classificações. Então a seiva da árvore, em contato com o ar, ela endurece. Algumas mais, outras menos, dependendo dos componentes químicos dessa planta. Então, o que eu trouxe aqui pra vocês? Pra vocês entenderem o que são as resinas. Existem vários tipos de resinas. Existem as resinas óleo-resinosas, que é onde eu posso falar pra vocês sobre a copaíba. Que inclusive eu até trouxe aqui, olha, eu tenho copaíba aqui bem líquida, que ela já é processada, limpa, e eu tenho uma copaíba aqui mais in natura. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês o que é uma óleo-resina. Essa óleo-resina, ela é mais densa. Percebem? Olha como ela é. Então, isso aqui é internamente a seiva da planta. E, então, esse seria um exemplo de óleo-resina, tá? E o que que nós temos em seguida? Nós temos também as gomas. Então, ela é, ó, a óleo-resina é super pegajosa. E, enfim, tem, dá pra fazer bastante subproduto com elas. Desde produtos aromáticos pra incensos, velas, quanto na parte de cosmetologia também. Tem vários outros tipos. Também queria destacar isso pra vocês. A gente tem copaíba, bálsamo de tolu, enfim, tem vários outros. Aí, depois, a gente tem as gomas. Então, as gomas, elas já são um componente que ele não endurece totalmente em contato com o ar. Então, ele fica um pouco pegajoso. Aqui eu trouxe pra vocês a resina do sulpá, que ela é uma goma. E eu tenho também como exemplo a resina do elemi. Então, ela é bem pegajosa. Essa é a característica principal. Quando você faz essa incisão no caule da árvore pra fazer a coleta, ela não endurece 100%. Ela fica uma goma. Então, essa seria mais uma das características. A gente tem as resinas, que assim que você faz essa estudação, pra fazer a coleta delas no caule, em contato com o ar, ela endurece. Então, eu trouxe aqui pra vocês entenderem que geralmente as resinas que endurecem, elas têm uma coloração que varia do amarelo, laranja, marrom, cinza. Tem uma variedade aí. E aí, o que acontece? Cada gota que vai caindo da árvore, olha, que lindo. Esse aqui é um olíbano. Um olíbano de Oman. Então, vocês percebam que tem um formato bem, olha, de gota, porque vai caindo assim da árvore e em contato com o ar, ele já vai endurecendo. É bem mais rápido o processo de endurecimento. Então, realmente endurece, tá? Então, eu trouxe aqui também um outro tipo de olíbano pra vocês entenderem que pode haver variações. Por quê? Depende do clima, depende da árvore, quantos anos, quantas coletas já foram feitas, a espécie. Então, podem sair grãos menores e grãos maiores. A gente também tem como resinas, por exemplo, aqui no caso, essa aqui é uma resina de jatobá. Então, essa resina, ela é bem líquida quando sai e aí eles põem tipo um coletor, assim, embaixo e aí por isso que ela fica com esse formato de placa tectônica, sei lá, né, brincando. E aí ela fica com esse formato por causa do recipiente que recebe esse líquido. Passa algumas horas, ela já endurece, tá? E é a mesma coisa pro copal, tá, gente? O copal também, ele vem, assim, nesses formatos porque são umas placas que eles põem, assim. Então, o copal também, ele endurece com o passar do tempo. Então, essas são as resinas. E aí a gente também tem os bálsamos. Então, os bálsamos, eles mudam um pouquinho mais porque eles são, eles, o que acontece? As resinas, elas são, não são solúveis em água, elas são solúveis em álcool. E os bálsamos, eles podem ser solúveis em água. Então, aqui a gente tem o benjoim do oceão, mas pode ser os outros benjoins, eu vou deixar aqui no card um vídeo que eu fiz só sobre o benjoim, porque o benjoim tem essa particularidade. E existem vários outros. E aí você vê que os bálsamos, eles também têm um formato que é de acordo com o suporte que coleta a resina. Então, ele toma aquele formato. Então, é super... Ele não tem um formato específico que sai ali direto da planta, né? E a gente tem também o latex, que seria um tipo de resina, que ela tem geralmente uma cor esbranquiçada. Então, a gente tem o caucho, que faz a borracha, que eu acho que vocês já imaginam, tem bastante coisa aí na internet. E, na verdade, eu dei uma pincelada bem simples aqui pra vocês, pra mostrar as diferenças entre as resinas. Porque ainda existem outras classificações mais minuciosas, mas eu acredito que pra vocês entenderem um pouquinho do universo aromático das resinas, dessa maneira aqui já fica um pouco mais fácil. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que vocês possam compartilhar com os seus amigos e se inscrevam aqui no nosso canal, tá bom, gente? Muito obrigada pela atenção. Um abraço pra todos. Tchau, tchau.